E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles passam isso rápido e o que é isso? Exate? marte chic Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não sei, mas você só tem um minuto e a meia 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 e a meia